O segundo bloco vai ser muito importante para todas as pessoas que querem aprofundar um pouco o conhecimento do que é transplante de medula óssea. Eu estou aqui com minha querida apresentadora, a Carla, que vai apresentar os nossos convidados que tem a mão na massa, que pratica e vai mostrar para nós como eles são vencedores, como é que eles são tão vencedores por imprimir tanto amor e tanta qualidade no que fazem. Carla, apresenta os nossos convidados. Bom, agora nesse segundo bloco a gente está com o doutor Jorge, que é o coordenador hoje do TMO adulto, e com a Maria Fernanda Maffer, que é a coordenadora de enfermagem também do TMO adulto. Dois jovens, dois jovens que têm experiência de muitos e muitos anos nessa área e que são os vencedores, porque ganham todas as batalhas e eu acho que o tema é tão relevante que todos nós temos mais curiosidade de saber o que significa o transplante de medula óssea na sua área, que é ciência, medicina, e na área da enfermagem, que é uma equipe muito capacitada, uma equipe de formação de especialidade, não é isso? O transplante de medula óssea, então, ele é um tipo de terapia celular que é usado para tratar diversas doenças, benignas e malignas, né? As principais doenças que são tratadas são as leucemias agudas, né? Leucemia linfóide aguda e leucemia mieloide aguda. Então os pacientes, quando são diagnosticados com essas doenças, eles inicialmente passam por uma série de exames que fazem a classificação prognóstica da doença. E ali o médico, conforme vai evoluindo o tratamento, ele vai indicar o transplante e aí ele nos encaminha. Quando o paciente chega, ele então, pra gente, né, a gente já chega já a um doador, né, já foi selecionado, e a gente vai então fazer a avaliação do paciente, confirmar aquela indicação, e também confirmar o principal, que é a nossa função, se existe alguma contraindicação pro transplante. Porque, como ele é um tratamento muito intenso, o paciente tem que estar bem clinicamente, os órgãos todos são avaliados, pra que ele consiga suportar e passar por aquilo com fins curativos. Porque a imunidade dele vai resumir em zero, né? Exatamente. Ele vai ficar vulnerável a qualquer coisinha, ele pode se complicar pela imunidade dele ficar no último, né? Isso. Durante um período de internação, eles ficam internados, dependendo do tipo de transplante, um período de várias de duas semanas a um mês, podendo ser mais, né, conforme a evolução do paciente, ele vai ficar naquele período sem imunidade nenhuma. Então, é necessário que ele fique no isolamento. No quarto, existe um sistema de filtragem de ar, né, pra reduzir as taxas de infecção, principalmente fúngica. E o paciente, então, precisa do apoio de toda uma equipe especializada, que além da equipe médica, tem a equipe de enfermagem. Uma equipe multiprofissional. Multiprofissional, exatamente, incluindo nutricionista, dentista, terapeuta ocupacional, psicólogo, e acompanha ele todo o período ali da internação. Quando ele recebe alta, ele continua o tratamento dele no hospital dia, e vai ficar por um período longo, dependendo do tipo de transplante, ele passa a acompanhar com a gente a vida inteira. Alguns casos, ele é devolvido pra acompanhamento depois de um período pra hematologia que nos encaminhou o paciente. Ô, doutor, o senhor falou, dependendo do tipo de transplante, existem tipos diferentes de transplante? Quais são esses tipos? Quais são as diferenças? Então, a gente vai dividir basicamente em dois tipos, que é o transplante autólogo, que a pessoa recebe célula dela própria, e o transplante halogênico, que ela recebe a célula de uma outra pessoa, que pode ser da família ou fora da família, que é o doador aparentado ou não aparentado. Então, isso é decidido conforme a doença. Então, tem algumas doenças, como é o caso do mieloma múltiplo, que o paciente é tratado com o transplante autólogo, e tem doenças, como é o caso das leucemias agudas, síndrome alodisplásica, por exemplo, anemia plásica, que ele vai fazer o transplante halogênico. E essa questão do doador também é uma questão importante, porque a gente inicialmente busca o doador na família, e quando não encontra na família, a gente vai buscar nos registros. Qual a porcentagem que tem encontrando a família e fora? Aproximadamente 25% só que vai ter a chance de encontrar um doador familiar. Todos os outros, 25%. Totalmente compatível. E o banco é mundial, né? É, tem bancos em vários países do mundo. No Brasil, é um banco único, que é um banco público, chamado Redome, que inclusive esse ano de 2023, ele completou 30 anos, né? E, então, quando o paciente não tem um doador na família, ele é inscrito nesses registros para buscar doadores. O Redome tem alcance de buscar em bancos internacionais? Também tem. E a gente realiza também transplantes de doadores vindos de outros lugares. Que organização é isso, hein? É muito interessante, é uma coisa apaixonante mesmo, o transplante, porque ele envolve uma rede de hospitais, laboratórios de distocompatibilidade, hemocentros. Esse é o verdadeiro momento que fala, o mundo está globalizado, né? Exatamente. Porque chega informação simultânea em todas as partes do mundo sobre a compatibilidade daquela célula. Recentemente, por exemplo, a gente estava coletando células, se organizando para coletar células de um receptor de Israel. E nós coletamos já para vários. Antes da guerra ou durante a guerra? Durante a guerra? Durante a guerra. Olha, cara, você viu que história. Atualmente, quantos transplantes são feitos em média aqui no hospital? Vocês têm esse número? Temos. Então, assim, eu prefiro falar anualmente, né? Então, são realizados anualmente em torno de 150 transplantes. Nós somos um dos mais adultos e crianças, né? Então, dá mais ou menos 80 transplantes adultos e 70 transplantes de crianças para várias doenças. É grandíssimo pelo país? É. Nós somos hoje o terceiro, terceiro, dependendo, o quarto maior centro do Brasil e o maior do SUS. Porque, na verdade, os outros maiores, todos fazem misto, SUS e privado. 100% SUS é o nosso. Tudo que é unicamente pelo SUS. Fernanda, como é que o paciente recebe essa informação? Como é que você lida com esse conceito de que uma pessoa tem que ser praticamente conscientizada que ela vai ser... Ela está com imunidade zero. Como é que é esse cuidado? Cuidar de pacientes em processo de transplante é um desafio para a equipe como um todo, né? Hoje, a gente tem uma equipe que é uma equipe especializada, que após longos anos de treinamento, os pacientes têm que passar por um processo também de conhecimento, de educação, que a gente fala de conscientização. Uma nova educação. Uma nova educação de tudo aquilo que eles vão vivenciar. É algo muito novo, né? Eles já têm todo um cuidado com a quimioterapia, mas o processo de transplante é um processo longo, é um processo dolorido. Eles vão ficar internados 30, 40 dias dentro de um quarto. Eles não saem do quarto. Sozinho? Quando a medula pega ele e um acompanhante. Antes de pegar, só ele? Não, junto com ele fica um acompanhante. Mas também fica no isolamento. Fica isolado os dois, o paciente e o acompanhante. Então, a gente está ali com eles, lidando com várias situações de risco de morte, né? Então, a todo momento, quando a medula ainda não pegou, que as células estão baixas, então tem risco de febre, risco de infecção. Então, a gente tem que estar muito atento a sinais e sintomas que a gente possa intervir imediatamente ou antes daquilo acontecer. Uma fé, a gente está quase acabando esse bloco, mas eu não queria que a gente terminasse sem que vocês contassem um pouquinho das ações de humanização, que são tão importantes e que acontecem, que a gente sabe que vocês têm algumas ali que são especiais do TMO. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho disso. Bom, como esse paciente fica dentro do quarto, a gente tem a equipe multidisciplinar, então a gente tem a FIS, a gente tem a TO, que nos auxilia nesse processo. Então, a gente tem algumas estratégias. A primeira delas é o paciente interna, e ele tem uma árvore que ele vai preencher, que ele vai desenhar. E aí, ele vai fazer nos três momentos. No momento da internação, ele vai desenhar e colocar como ele está se sentindo naquele momento, no dia da infusão e no dia da alta. Aí, a gente faz o bolão da pega. Então, a gente infundiu a medula, a gente coloca lá no D, mas quanto você acha que a sua medula vai pegar? A gente faz um bolão da pega. Quem vai adivinhar o dia que vai pegar a medula? E aí, conforme o hemograma, a gente sabe se a medula já começou a funcionar. E aí, no dia que pega a medula, que está tudo bem, que a gente começa a preparar esse paciente para alta, a gente faz um bolo e canta parabéns, comemora a vida daquele paciente. Então, a gente faz a pega da medula. E aí, pode entrar mais gente na festa? Mais ou menos. A medula pegou, mas ele ainda está em processo de recuperação imunológica, então ainda está em cuidados, mas aí toda a equipe participa, alguns familiares participam, ele já pode sair do quarto, então às vezes ele dá uma voltinha até a capela, ou até o estacionamento. Nós vamos poder apresentar esse exemplo, temos uma filmagem sobre isso. Tem. Eu queria, então, só que o Dr. Jorge deixasse agora uma mensagem, antes de apresentar isso aí, a mensagem de como as pessoas podem entender e como você gostaria de explicar o valor do transplante de medula. O transplante é um tratamento, como eu falei, curativo, e eu acho que a vida da pessoa, quando ela recebe um tratamento desse, muda completamente. Tem pessoas que mudam até a forma de se relacionar com as outras pessoas, porque elas se confrontam com a possibilidade de vida e morte, naquele período. Ou é tudo ou nada. Eu queria deixar uma mensagem de esperança, porque antes da existência do transplante e tantas coisas que aconteceram nas últimas décadas que melhoraram a qualidade do transplante, as pessoas tinham essas doenças e morriam. Então, hoje existe cura. Então, eu queria deixar essa mensagem de esperança, que as pessoas procurem se informar, que conversem com seus médicos e encarem e sigam o seu tratamento, porque tem possibilidade de cura e seguir para a vida normal daí para frente. Bem, agora vocês vão poder se beneficiarem exatamente do que esse departamento tão valioso, tão importante, que é o exemplo da chance absoluta de uma cura através do transplante pode fazer na vida das pessoas. Acompanhe aí que vocês vão gostar. A Alice, quando ela tinha três anos, ela teve um diagnóstico de uma doença genética que causava a predisposição de doenças da medula. E aí, quando ela fez seis anos, ela começou a apresentar alguns sintomas de doença da medula, já bem no comecinho. E aí viemos direto para cá, já para iniciar o tratamento dela. Ela foi diagnosticada com a SMD, não sabia o que era. A médica explicou, falou que era um estágio antes do desenvolvimento do câncer e que a gente tinha uma ótima oportunidade de prevenir. Então, era um bom momento para que a gente fizesse para que a Alice fosse bem sucedida. E a cabeça da gente vai a mil, né? É uma coisa assim... Pensar, poxa, né? O primeiro pensamento que a gente tem, eu acho que toda mãe, é por que com meu filho e não comigo? E aí, quando nós chegamos aqui, a primeira impressão que eu tive é que eu estava em outro mundo, porque é um ambiente totalmente diferente, é um atendimento totalmente diferente, um acolhimento, né? Hoje nós temos muitas oportunidades que antes não tínhamos em relação ao acesso a medicamentos, em relação à estrutura mesmo. Nós vemos que hoje a estrutura está muito melhor do que antes, porque nós estamos hoje num prédio que foi construído pensando em cada detalhe, assim, nas crianças. A gente tem uma estrutura que eu acho que a gente não tem nada parecido aqui no Brasil, né? Que é essa estrutura com a UTI dentro do próprio transplante, um filtro central com brinquedoteca lá dentro, então as crianças podem fazer T.O., fazer físio, fazer as atividades escolares, tudo estando dentro de uma internação com transplante, isso faz uma baita de uma diferença, essa humanização. O quarto para os pais também, a gente tem deixado a família ficar lá dentro, então isso é muito legal, tem o quarto da criança, o quarto para os pais, fica às vezes o irmãozinho, o irmãozinho que doa, às vezes ele sai da doação e a gente deixa ficar uns dias vendo todo o processo, então é só agradecer mesmo, né? Essa oportunidade de conseguir fazer um trabalho, né? Com esse nível de excelência. Eu acho que a nossa vida é um desafio diário, você começa aqui, você vai pelos corredores aí do hospital, entrando no hospital, já imaginando o que eu vou viver hoje. Momento de reflexão, e de oração, o Senhor me abençoe para que eu possa hoje, nesse dia, me dedicar e fazer o melhor que eu posso dentro das minhas condições, então é um momento de reflexão. Eu acho que essa unidade trouxe para a gente, que é da área, aquela sensação de que é possível tornar o tratamento menos sofrido, acho que essa que é a sensação, que a gente dorme com ela todo dia, que bom que a gente consegue oferecer isso, né? Em muitas situações, eu me coloco no lugar da mãe, e muitas vezes eu vejo meu filho lá, então você fala, gente, me abençoe, é difícil falar assim, emocionar, mas você fala assim, me abençoe para que eu consiga dar o meu melhor, para que essa criança possa sair daqui para a vida, para a família dela, para que ela possa ser criança de verdade, fazer atividades de criança. É uma sensação boa, eu falo, ah, agora eu sou avó, né? Porque de alguns pacientes que eu transplantei que já eram adolescentes, adultos, jovens, quando eu comecei, alguns já têm filhos. Então o primeiro que teve filho, meu Deus, eu já sou avó, né? Porque é família, eu me sinto como mãe deles, e quando eles têm filho ou arrumam um namorado ou viajam ou entram na faculdade, é uma conquista muito parecida com a conquista da nossa casa. É tão gostoso saber que essa importância que a gente tem na vida deles, né? É muito, muito gostoso. Eles são muito legais e cuidam muito bem das crianças. É surreal o tratamento daqui. É espetacular. As pessoas, a tecnologia que a gente tem acesso, as medicações que a gente tem acesso, né? E a gente consegue tudo gratuitamente, né? Sem ter que se preocupar além, né? De se manter aqui, de estar dia e tal, ter que se preocupar com medicação. Então, assim, até brinco que a Alice, quando eu venho buscar a medicação da Alice, parece que eu saio da feira, né? Que eu saio com os pacotes desse tamanho. É tudo fornecido pelo hospital. Só apesar de 20 medicações, às 20, eu consigo receber aqui os exames, quando ela tem alguma intercorrência, urgências. Então, assim, não tem como mensurar a importância desse lugar. Só posso dizer que deveriam existir mais hospitais de amor em todos os lugares, porque eu acho que todo mundo merece ser tratado assim. No começo, eu me lembro que quando nós nos internamos, né? Que ficava de noite com ela lá no TMO, eu não dormia, porque ela acordava toda hora pra fazer xixi, eu tinha algum, né? passava mal por causa da química, e as enfermeiras entravam no quarto e diziam assim, Lívia, vai dormir, né? Fica tranquila que a gente cuida dela pra você. Ah, mas eu não quero dar trabalho, gente, porque, né, a gente tá aqui pra cuidar. Eu falo, não, a gente tá aqui pra cuidar de vocês. E aí eu fui entendendo o que era aquilo, né? E aí eu entreguei mesmo, rezei, pedi pra Deus pra que fosse da melhor maneira possível e foi. E é isso que eu busco na minha equipe, da enfermagem que trabalha comigo, da equipe Mochi, sempre nós buscamos isso. Vamos pensar como se fosse um ente querido meu. Muitas da equipe não têm filhos, mas eu sempre falo, gente, as crianças não querem estar aqui, os pais não querem estar aqui. Nós temos essa opção. Se eu não quiser hoje estar aqui, eu falo tchau, vou embora e faço o que for preciso. Mas as crianças não têm essa opção. Família também não. Então é muita responsabilidade. Acho que a palavra que nós carregamos nas costas seria isso, responsabilidade. Pra nossa equipe que tá aí, pra quem tá chegando, pra quem já tá, a gente sabe que é uma luta diária, mas que só quem faz é que sabe o tanto que é gratificante. Eu tenho que agradecer a cada um, porque a equipe só funciona se cada um fizer a sua parte. E não tem um mais importante, um menos. Todos são importantes. Eu acho que o agradecimento maior mesmo é pra quem confia na gente como equipe, né? Pros pais, pras crianças, pra todos os familiares que entregam aquela criança pra gente transplantar e torce, vibra junto com a gente. Então, é só agradecer mesmo. Faça o possível, se dedique, estude, cuide, cuide de você também, porque nós sabemos se eu não estou bem, eu não tenho como cuidar de alguém. Então, cuide de você, esteja bem consigo mesmo e dê o seu melhor. Dê o seu melhor sempre, independente do que aconteça, porque nós temos grandes responsabilidades aqui. Meus queridos, muito obrigada por tudo que vocês fizeram por nós, por tudo que vocês fazem pelos pacientes aqui do Hospital de Amor. Como eu já disse e repito pra todas as pessoas que nós conhecemos, que o hospital, ele só é de amor por causa de vocês. Vocês é que são responsáveis por transmitir esse amor pra todos que passam por aqui. Nós tivemos a pior experiência que uma família pode ter, que é um filho doente, mas nós passamos por isso da melhor maneira possível, graças a vocês. O trabalho de vocês muda vidas, salva vidas. Muito obrigada. De verdade. Beijos. E a gente fala o quê? Amamos vocês. Amamos vocês. Amamos vocês. Amamos vocês. Amamos vocês. Amamos vocês. Amamos vocês.